Galera, meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, bora pro vídeo! Bom, galera, e no vídeo de hoje, pra galera que me acompanha lá no Instagram já sabe que ontem, porque esse vídeo vai estar saindo na sexta-feira, mas hoje é quinta, hoje é aniversário do Vini, mas pra vocês ontem foi o aniversário dele. Enfim, nós... Hoje é aniversário do Vinicius, ontem foi aniversário do Vinicius, enfim, é aniversário do Vinicius. Então, eu e meus amigos, nós se juntamos pra gente fazer uma surpresa pra ele hoje, nesse dia tão especial, nesse happy birthday to Vinicius! Enfim, o Vinicius, ele é muito desconfiado. Então, assim, a gente teve que, assim... A gente não fez muita coisa pra não descobrir, porque foi tudo de última hora essa decisão. Mas, enfim, o que a gente fez, mores? A gente combinou tudo... A porta do meu cardápio da roupa, tá? A gente combinou tudo de última hora, porque a gente decidiu. Aí a Ana combinou com a mãe do Vini, e aí a gente vai lá fazer uma surpresa pra ele. Aí a gente combinou sete e meia, são seis e meia, e eu tô aqui, ó. Enfim, né? Ô, delícia! Enfim, eu tô meio, assim, elétrica, porque eu acordei agora há pouco. Enfim, aí nós temos um grande problema, que é o Life. Porque a gente tem um aplicativo de rastreamento, e o Vinicius tem de todo mundo. Ou seja, a gente vai ter que batalhar pro Vinicius não ver o que a gente tá fazendo. Nós vamos desligar a internet, vamos ficar sem comunicação com todo mundo, só por conta dessa surpresa pro Vinicius. Então, assim, gente, se vocês querem acompanhar essa saga, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Você vai me seguindo lá no meu Instagram, que é arroba eu, Camileal. E é isso, gente, tô muito, muito, muito ansiosa. O Vinicius, ele é meio sem reação. Então, você pode falar, Vini, você viu na loteria? E ele vai ficar, Vini, você ficou pobre, ele vai ficar, Vini. Enfim, o Vinicius tem exatamente esse jeitinho. Então, talvez a reação dele não seja a reação que vocês estejam esperando. Porque eu conheço o Vinicius, eu sei como é que vai ser mais ou menos a reação dele. Se bem que eu também não espero que a gente vá fazer isso. Contando que hoje na aula eu fiquei no ouvido dele pra gente fazer alguma coisa, pra gente sair de jantar. Enfim, ele até acreditou, mas assim, resumindo, não mudou até nada. Até agora, então ele não quer fazer muitas coisas, né? Tomara que ele não tenha marcado de sair hoje. A pessoa, a gente vai lá fazer a surpresa pra ele. E ele me combinou de sair. Enfim, eu tô atrasada, tô enrolando, né, gente? 6h31 agora. Eu tenho que tomar banho, fazer uma maquiagem, escolher meu look, que a gente vai se encontrar lá no mercado. Porque a gente vai comprar bolo e etc lá no mercado. E eu tô aqui. Por favor, senti na água, ó. Enfim, vou tomar banho, gente. Porque eu tô assim, um pouco... É, é, eufórica. É um banho super rápido. Vou laver meu cabelo. Vou laver meu cabelo ontem. Só mesmo deu uma lavada no meu corpo, coloquei os shorts e a blusa que eu vou usar. Mas ainda não é o look completo. E agora eu vim aqui pra passar alguma coisa nessa minha cara, entendeu? Porque minha cara tá bem farrapuxa. Mas eu também não vou passar muita coisa. Eu só vou passar mesmo um corretivo. Né, porque... Pra corrigir... Gente, eu fico meio maluco uns dias. Eu como chocolate pra caramba, né? Aí, me sai um monte de espinha na cara. Eu ainda tenho vontade de chorar. De tanto espinha que sai na minha cara. Mas enfim. Eu queria muito. Não ser atrasada pras coisas. Ai, mas eu... Gente, eu me atraso involuntariamente. Tipo, eu nem quero me atrasar às vezes. Eu realmente quero chegar no horário. Mas aí alguma coisa acontece que eu tenho que me atrasar um pouco. Então, assim, eu vou fazer uma maquiagem bem básica mesmo, sabe? Porque, assim, os meus amigos que vão ir são os amigos mais próximos que eu tenho. Então, tipo assim, não faz muito sentido eu fazer toda uma agazarra. Se eles me veem todo dia na escola, sabe como é a minha realidade. Então, vai ser... A meio que vai ser um corretivo. Não vou passar nem pó, gente. Porque esse corretivo aqui, ele é líquido, sabe? Eu sempre gosto de passar ele com um pozinho. Mas hoje eu não tô com vontade de passar pó. Então, vai ser um corretivo. Um blushzinho pra dar uma cor de vida na cara da menina. Porque, assim, né, amores? Eu tenho uma cara meio desidratada, né? Que tá precisando de uma água. Não que eu não esteja. Mas, assim... Tô brincando, gente. Eu tomo água. Inclusive, tomem água, tá? Não desperdice uma vida de vocês, assim, né? Tomem água. Enfim. Agora eu vou passar... Ah, eu vou... Um... Um... Coisinha aqui que eu esqueci de nome. Um iluminador, sabe? Pra dar uma... Uma iluminada mais do que eu já sou, sabe? Que eu sou iluminada pelos céus. Os céus me iluminam. Ai, gente. Eu gosto de sair... E fazer uma produção inteira. Porque hoje eu não tô muito na vibe de fazer, sabe? Uma produção inteira. Então, então. Vai ser algo bem basicão, né? Um rímel. E tá pronto, gente. É esse minha make. Vocês viram? Fiz minha make em dois minutos e pouquinho. Só por conta mesmo pra... Pra mim não ir com a cara lavada, entendeu? Porque... Ai, deu bonito pra querer tirar foto. A gente vai querer gravar vídeo da surpresa. Eu também não posso estar totalmente jogada, né? Eu tenho que estar um pouquinho mais bonita. E já é a segunda vez. Segunda vez não. É a inúmeras vezes que eu começo a me maquiar. Esqueço de escolar meu dente. Ai, que ótimo, ó. Já borrei o rímel. Ô, delícia. Eu odeio quando isso acontece. De verdade. Agora, isso aqui dá uma atrasada. Porque tu tem que pegar o cotonete. Aí depois que eu pego o cotonete, eu tenho que molhar o cotonete. Aí depois que eu molho o cotonete, eu tenho que tirar aqui. O bom é que eu não passei base. Ou seja, não vai ter diferença na minha cor. Porque isso é uma coisa que eu tenho raiva, gente. É quando eu passei base e eu borro o rímel. Aí eu tenho que passar tudo de novo. Pega. Gente, eu não preciso de muito pra ficar bonita. Eu já sou bonita natural. Só tô natural. Bonita pra caramba. Gente, por quê? Alguém pode me explicar por que as coisas que a gente faz de última hora não sempre vão dar mais certo. Verdade. Não sei o que eu vou cobrir, tá? Não sei. Passar na minha boca. Ai, gente. Eu não tenho pescana, não. Comigo. Eu passo o que tem, eu uso o que tem. Se não tem, não tem. Vou fazer o quê? Olha a make da gatinha. Ai, que linda. Agora eu vou terminar de fazer meu look. colocar o meu tenizinho, passar um perfume. E eu tô pronta. Tô atrasada? Não. São 6,46 ainda, gente. Tô super no horário ainda. Gente, vou passar agora um desodorante, um perfuminho. E vou aproveitar pra pentear meus cabelos também. Gente, eu uso o mesmo perfume sempre. Hoje eu vim com a cara da minha mãe roubar um perfume diferente dela pra mim não ficar sempre com o mesmo cheiro, sabe? Porque eu tenho o mesmo cheiro de sempre. Eu gosto disso, eu sabia? Eu gosto dessa vibe de ter o mesmo cheiro. Porque daí a pessoa, quando sente o seu cheiro, já identifica que é seu, né? Mas às vezes eu gosto de dar uma diferenciada. Então eu vim aqui no quarto da minha mãe e roubar o perfume dela. Fazer o que, né, gente? Mãe é mãe. Aí agora eu vou pentear meus cabelos. Aí eu tenho que escovar meu dentinho. E depois terminar de arrumar o meu look e colocar o meu tênis. Então eu vou pentear meu cabelo agora aqui rapidones. É bom que a gente vai comprar salgado, gente, porque eu tô cagada de fome. Sério, eu tô com muita fome. Nem vou tomar café só pra comer. Ai, gente, me desculpe, que não é desses, porque eu sou. Eu não tomo nem café quando eu tenho aniversário. Ih, mores, a gente tá pagando. Vou dar uma ajeitada depois. E eu vacileio, porque eu devia ter escovado meu dente antes. Porque minha blusa é branca. A probabilidade de sujar é gigante. Então assim, me ferrei, amigos e amigas. Escovaram o dentinho comigo. Vamos. Pronto, gente. Agora, tenta me arrumar minha roupa. Mas antes, eu acho que eu vou colocar meu tênis. Tô pensando aqui, gente, eu acho que eu vou comer o Nike mesmo. Ele já tá podríssimo, gente. Já tá sujíssimo. Mas é bom que daí eu vou sujar e amanhã eu já coloco ele pra lavar. Então assim, maior que se eu sujar é um que já tá limpo, né? Eu peguei uma minha aqui gigantesca. Gente, vocês também têm isso? Que vocês pegam uma minha gigante. Aí na hora de colocar no pé... Olha o meu pé que é do pé de graça. Vocês fazem assim, ó. Eu sempre faço isso. Aí eu drobo e coloco no tênis. E, gente, eu peguei... Olha a encargação do meu tênis. Eu peguei a primeira meia e tava na minha frente, gente. Tive que dar um jeito, né? Eu sempre dou meus pulos, ó. Aí depois eu drobo. E fica aí, gente. Perfeito. Ai, meu Deus. Coloquei, gente, como é que ficou. Coloquei essa camiseta aqui. Um shorts e um tênis. E tô levando essa bolsinha aqui com minhas coisas necessárias. E agora eu tô indo. Vou pedir pro meu irmão levar. E é sobre isso, Mouris. Nicole, a gente tá aqui. Olha que linda que é a Nicole, Mouris. Com cento de salgadinho. Dois centos, Mouris. Esperando aqui no mercado as meninas que foram comprar o bolo. A gente acabou de ver um menino que era igual o Vinícius. A gente já ficou... A gente quase tortou aqui. E aí, Nicole, o que a gente vai fazer? Mas não era, gente. Tô sob controle. Porque, assim, esse mercado é, tipo assim, uma casa da casa do Vinícius. A probabilidade de ele vir é bem grande. É o que ele ia comprar hoje, né? É, não sei se ele viesse comprar um docinho. Não, a mãe dele não ia permitir essa coisa. A mãe dele não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Surtenta! Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Eu esperava tudo, né? Muitos anos de vida Muitos anos de vida